Itaquerão, Arena Corinthians, chame como quiser. Arena de sonhos que se materializa, voa alto e realiza, ultrapassa a política que se destaca, a fome que mata e o medo perverso da derrota em palco tão iluminado. O sonho cresceu carente e discriminado, agora ergue, revigorado, na altivez da dignidade de um menino. Assim como a família que amamos e protegemos, assim como o amor que ressaltamos e edificamos, o futebol merece ser blindado e amado. Dizem que ganhar um presente sem pedir por ele é destino. Será? E na ironia desse mesmo destino, que tantas vezes nos prega peças, a torcida do povo entrega ao povo o que é seu. A Arena Corinthians driblou dificuldades, atrasos, injustiças, alegrias, tristezas, mas está aí, linda e suntuosa. Quanto suor, samba, churrasco e pagode embalaram a frieza dos tijolos, do cimento, das perdas irreparáveis. Na homenagem silenciosa ao pedreiro que dormia ao relento e não acordou, no barulho da explosão de emoções, tudo tem que valer a pena. A Arena Corinthians já nasce padrão FIFA, desafiando as origens. Quantas histórias irá contar? No prefácio, recebe Brasil e Croácia, momento histórico. Afinal, que estádio tem a honra de ser inaugurado com a abertura de uma Copa do Mundo e com o jogo do Brasil? Itaquerão, Arena Corinthians, chame como quiser. Nosso grito nessa Copa será um só. Brasil! 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 Brasil!